Alexandre Rodrigues, na arte de fazer amigos. Uma das maiores academias hoje em Curitiba. Situada aqui no Juvevê e com mais uma filial também, hoje no AU. AU tem sete meses e aqui no Juvevê cinco anos. Nós estamos levando essa matéria para você, porque é muito importante você ter noção do que é uma academia. Não pelo que você vê aí fora, mas sim o que ela tem para oferecer para você. E a OxiPlace hoje tem os melhores equipamentos, os melhores personal trainers para quem está aqui dentro. E eu quero que fale tudo isso o Maurício. Maurício, eu gostaria que você falasse para a gente a respeito da OxiPlace, dos equipamentos, dos profissionais. Enfim, o que a OxiPlace significa para o mercado de Curitiba? Bom, a OxiPlace hoje, no mercado há cinco anos, nós estamos sempre investindo em novos equipamentos. A gente acha que isso é uma coisa muito importante, além dos bons professores. Atualmente nós estamos com equipamento importado, chegou recentemente para nós da Cybex, uma empresa americana, que sempre foi muito voltada para a área de medicina esportiva. Então são equipamentos que tomam o maior cuidado com a parte de articulações, para que você não venha a ter nenhum tipo de lesão, quando você vai buscar um exercício físico. Isso tudo, lógico, que não adianta nada a gente ter o melhor equipamento hoje que existe no mercado, se você não tiver bons profissionais. Para cuidar da gente, né? Com certeza, com certeza. A gente trabalha somente com o pessoal formado, pós-graduado, para que você possa ter uma qualidade no atendimento. Isso é vital. O que a gente fala sempre, não adianta o melhor equipamento se não tiver bons profissionais. Aqui eu estava vendo que você tem a sala de alongamento abdominal, abdominal, a sala de musculação que está atrás da gente aqui, tem a parte de aeróbica e... Com certeza. A gente tentou formar ambientes em que você possa ficar bem à vontade, principalmente a parte de alongamento, né? É que você tem uma parte abdominal junto, que você se descontrai antes de você poder terminar seus exercícios, né? A parte também cardiovascular fica separada, com as esteiras e as bicicletas ergométricas, né? Então, a disposição é feita já para poder atender essa qualidade, né? A parte de spinning também é uma sala especial, separada, com um tipo de iluminação, um tipo de ventilação especial, né? Para atender esse tipo de atividade. Você estava falando sobre os equipamentos das Cybex. Cybex. E eu gostaria que você fosse um pouco mais específico, porque a gente estava mostrando, estava vendo ali atrás, até estou de costas para vocês, me desculpem, mas é que tem um equipamento com uma fita, eu gostaria que você falasse, porque é um... É, a Cybex, ela não trabalha com cabos, né? Ela trabalha com fitas. A fita, além de deixar o movimento mais macio, mais uniforme, ele te dá uma segurança muito maior, né? Não tem perigo de você, de repente, durante o exercício, soltar um cabo, você acabar tendo uma lesão ou coisa parecida. Então, isso é um dos diferenciais desse equipamento da Cybex. Vocês também têm nutricionistas aqui, vocês têm parceria com nutricionistas, com avaliações médicas aqui dentro, para que o aluno saiba o que está fazendo, faça com bastante tranquilidade? Com certeza. A avaliação física é vital. Nós temos o nosso avaliador aqui, que faz avaliação... É uma coisa que a gente não pode obrigar o aluno a fazer avaliação física. Tem gente que não quer fazer. Mas a gente, em alguns planos, isso até é uma cortesia que a gente faz da avaliação física. E é muito importante que a pessoa faça uma avaliação física no início da atividade dela, para ela saber qual a situação dela atual, né? Não só de, digamos assim, de percentual só de gordura, mas como postura, se você tem que corrigir alguma coisa, porque você tem que ter uma simetria. Não adianta você estar um lado diferente do outro. Às vezes, a gente tem esse tipo de problema. Então, a avaliação física, a gente estimula isso no início, e após três meses, seis meses, que a pessoa continue fazendo para ver o resultado dela, se ela está tendo um bom resultado, o que tem que ser melhorado. E isso tudo, essa avaliação física, é passado para os professores. Outra coisa que me impressionou muito foi... Você atende desde jovens até idosos, né? Com certeza. Tem uma variação de idade muito grande. É bonito ver hoje o idoso está se preocupando e vendo que não é porque você tem um pouquinho mais de idade que você não pode fazer exercício. Você deve fazer. Aumenta a longevidade, porque envelhecer todos nós vamos. Cada um decide como. E você fazendo uma academia, principalmente musculação, vai fortalecer os ossos, os músculos. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Com certeza. A terceira idade, nós temos um público de terceira idade bem numeroso. Principalmente, lógico, tem horários em que você vê que ele se foca mais. Principalmente o horário da manhã. Na hora da manhã, nós temos uma grande quantidade de pessoas de terceira idade, né? E, como você falou, tem que quebrar essa ideia de que a academia não é lugar para a pessoa de idade. Às vezes, a pessoa pensa, mas lá só tem jovens, pessoas saratas. Não é isso, não. Aqui, a gente cria um ambiente que eles se sentem bem à vontade, né? Eles têm um atendimento personalizado para isso. E o resultado é, nossa, é muito grande. O resultado é muito mais rápido, até você observa o resultado para uma pessoa de terceira idade muito mais do que uma pessoa mais jovem. Ela começa a ter mais facilidade em casa para poder sentar, levantar, às vezes fazer uma atividade qualquer. E fora a parte ossa, tudo, tudo, a postura, não tem. Como você falou, de repente você não vai viver mais, mas você vai viver melhor. Vai viver melhor. Então, gente, o negócio é o seguinte. Vai ficar um convite aqui. O Maurício vai voltar a falar com a gente. A gente vai trazer profissionais. Está aqui feita uma promessa para você que está nos assistindo. Ele vai trazer profissionais na área de nutrição. Nós vamos falar sobre suplementos alimentares. Nós vamos falar o exercício que faz bem para você que tem diabetes. Para você que é hipertenso. Bom, enfim. Nós vamos sempre estar trazendo alguma informação muito boa para você através da OxiPlace. Porque hoje, como uma das maiores academias do Paraná, tem essa preocupação também. De estar levando para vocês o melhor dentro do fitness. Maurício, muito obrigado pela sua entrevista. Espero a gente poder estar junto sempre aí. Vamos ver se a gente consegue segurar você. Porque você não para, né? Para que você continue dando para a gente essas dicas. Com certeza. Vamos continuar assim. Saúde é aqui na OxiPlace. Um abraço. E até daqui a pouquinho com mais uma matéria interessante para você. E aí E aí E aí E aí Obrigado.